Uno 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 Uh A vida empurra mas um gajo não cai Em tempos escuros penso no meu pai 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 A garota fly A baby DJ Uh Eu quero ta fly Fly Mano check a soul Minha nova baby lhe chamo de hoe Ela adora o exagero com flow E eu adoro o exagero com flow Hum Mano eu cheiro o vou Amor pode ponto me chama em Lebron Não aguenta mano deixa som Exagero quando o assunto é flow Eu já falei Em noites escuras penso no meu pai Uh Mano eu quero da fly Eu to na nasa Ia ha 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 Eu to com lamar Ia ha ha Eu to com zoro Ia ha 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 A visão no pipo Ia ha ha É pais a girar Ia ha ha Eles conhecem quem Eles já sabem tão bem Nossa cabeça não tá bem Hum Nusa cabeça não tá bem Fly Fly Eu quero ta fly 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 A baby DJ Hi Eu quero ta fly Fly Entorpecente Pongai fica fly Pongai fica fly Pongai fica fly Olho pro espelho e digo Don't cry Hum Don't cry Em tempos escuros penso no meu pai Penso no meu pai Mas várias das vezes penso na minha mãe Be my mom Chama não chora não dá Eu sou um tropa pronto pra lutar Chego que ripa o pau Mano boy tá mal Não me vendo não Vou não fai então Olhi sou maibly Quero vou mu fin Me mar nem é mas sim Mas se me umnu' stream Stream Mas eu sou duro na queda Ah U gloss Avisi que eu sou a merda U før Fatu até dizer chegar A頭 6 In my dream vósês mão pôdem pô fim In my dream vósês mão pôdem pô fim Fai Pai Eu quero tá flyin', flyin', flyin' Ah, baby, deixa aí, flyin', flyin' Eu quero tá flyin', flyin', flyin' Flyin', flyin' Flyin' Flyin'